Carandra traz de Star Ocean EX Rina Quando a terra de Expel for tomada pelo mal e estiver sofrendo com dor e tormenta um herói aparecerá trajando bombas de um outro mundo e trazendo consigo uma espada de luz ele virá e salvará todos nós esta é a lenda da cidade onde eu preciso Claude, você vive dizendo que não é herói da lenda que está apenas buscando o meio de voltar para o seu mundo mas você já me salvou uma vez eu acredito em você vou com você nessa jornada porque eu sei que um dia vou ver você salvando este lugar e quem sabe me levando as respostas que eu tanto procuro sobre a coragem o Sorcery Club está levando este mundo para a destruição talvez esta seja a nossa última chance Obrigada! Obrigada!